Ô Matheus, mas a sua visão, você acha que essas lojas, enfim, instituições que fornecem também essa facilidade pra quem é negativado é ruim, porque faz com que ele não vá buscar uma melhoria, né reajustar, fazer o que deve fazer pra limpar o nome porque ele fala, eu tenho a mesma oportunidade que uma pessoa que tem o nome limpo então acaba acomodando É porque, primeiro que a margem fica muito boa quando eu ofereço dinheiro pra alguém que ninguém oferece eu tô criando uma relação, de certa forma, de confiança mas normalmente eu pego algum bem em garantia então eu passo no cartão de crédito e quem vai se virar pra cobrar depois é a bandeira do cartão meu problema já foi resolvido então sim, você alimenta o problema você mantém a pessoa naquela posição e você, de certa forma, ilude a pessoa que ela não precisa se preocupar Ah, eu continuo comprando no supermercado